de novembro de 69, véspera de Santos e Bahia, possível véspera do milésimo gol. Aqui na Bahia de Todos os Santos, todos os Santos parecem coincidir num só desejo, de que Pelé marque amanhã contra o Esporte Clube Bahia o seu gol de número mil. Mas há nesse momento um homem muito importante, a véspera de um fato que poderá ser histórico na vida de Pelé, é o goleiro Jurandir do Esporte Clube Bahia. Jurandir, que você está realmente diante de um momento histórico. Como você se sente? Você considera que será uma honra tomar o gol número mil de Pelé, ou será uma glória muito amarga? Eu acredito que seja uma glória muito amarga. Você já tomou algum gol de Pelé? Já acertou a oportunidade de enfrentar Pelé em São Paulo, um jogo da Liçãs que eu trato ano passado, e eu tive que tomar três gols. Três gols. Nunca gosto, mas me parece que esse gol do Pelé é projetado mundialmente. Pelé chegou a Salvador confiante. Faça a contingência dos mil gols, você é alvo de toda atenção. Você preferia mais jogar no gol? Não, eu prefiro fazer, viu, porque jogar no gol não é brincadeira, sabe? O estádio da Fonte Nova, na época, com capacidade para 40 mil torcedores, estava lotado. Todos queriam ver o milésimo gol de Pelé, menos um dirigente do Bahia. Será muito difícil ele fazer gol no Bahia, porque o que nós queremos é vencer o jogo. No esporte não pode haver moleza, porque senão ele se desmoraliza. Eu acho que Pelé deve baixar o centro dele em outro terreiro. Durante a partida, o zagueiro Nildo, do Bahia, impediu o gol histórico. Eu ia fazer o gol na Bahia, eu driblei o goleiro, toquei a bola, o Beck veio e salvou, e levou a mão ao Bahia, começava a gritar, porque todo mundo queria que o gol fosse na Bahia. O Bahia fez uma partida admirável, e nessa jogada foi uma coisa realmente fora de sério. Ele driblou todo mundo, tocou a bola, saiu correndo, e eu cheguei e tirei. Inclusive, na volta, na volta da bola, batendo tiro de meta, ele virou para mim e disse, Nildo, você é um bom caralho.